olá gente eu estou dessa vez no povoado aqui de corta facão aqui tem esse posto e agora essa localidade aqui no município de lapão a localidade corta facão dando um giro aqui olha estou aqui aqui uma sombra olha a sombra aqui dessa unidade aqui da prefeitura ali tem um carro próximo a que está rolando um som muito alto e é isso aí aqui é um essa pracinha aqui é uma localidade muito pequena aqui na nossa lapão e aí está o pessoal curtindo ali no bar de boa e não estou aqui no domingo momento esse que eu estou registrando aqui essa imagem ventando muito momento se tiver o barulho aí é o vento aqui tem umas casinhas interessantes olha dando um 360 graus aqui para você ficar conhecendo com essa pracinha olha aí essas estradas que vai para as rocas aqui uma região agrícola que eu tenho falo em meus vídeos e eu vou dar uma volta aí vou dar uma carona aqui a você ficar conhecendo aqui essa localidade pequena mas vamos aí tem essa unidade aí é que é um povoado aqui ainda mas todo pavimentado povoado pequeno mas as duas aí pavimentadas olha é que eu estou chegando no carro aqui vou levar vocês aí para dar uma volta comigo aí para ser tão baiano que ele já vai lembrando vocês para deixar aquele joinha você que está chegando pela primeira vez se inscreva aí que nós vamos mostrar muito aqui de nossa região e nossa Bahia tem muitos povoados aqui para a gente mostrar na medida do possível aí vou mostrando eles a todos vocês vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo vem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto